Não se atreva a deixar essa ratazana mijar na minha calçada. Ele não sabe quem tá fazendo isso. Eu sei que foi um de vocês. Oi, Otto! Não. Não se atreva a deixar essa ratazana mijar na minha calçada de novo. Ignora ele, príncipe. Ele não sabe quem tá fazendo isso. Eu sei que foi um de vocês. Sai daqui. Você não pode usar essa rua sem permissão. Tenha um bom dia, senhor. Aquela outra empresa não faz isso, a dos caminhões brancos. São vocês dos marrons. E isso não tem nada a ver com racismo, hein? Desculpe não ter vindo antes. A vizinhança tá um caos esses dias. Vamos lá, para o outro lado. Não, 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 não. Nome, Deus. Me dá a chave. Oi. Oi. Qual o seu nome? Otto. Otto? O-T-T-O. O meu é Hebe. O-T-T-O. Tenho vizinhos novos. Tchau. Meu marido é um idiota. Trouxe comidinha pra você. Tá. Tá. Tchau. Você é sempre tão desagradável? Eu não sou desagradável. Tá, então não é. Cada palavra sua é um quentinho na alma. Oi, Otto. Pode me dar carona. Eu não tenho habilitação. Você não tem habilitação? Quantos anos você tem? Pisa na viagem. E freio. Freia. O carro parou. Vai bater no carro. Freia, freia. Quase bati no carro. Tudo bem. É um híbrido. Como foi que entrou aqui? Solta. Não, 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 não. Você não vai se apoderar da minha cama. Será que você pode nos ajudar? Por favor, tem que nos ajudar. Não sei se vai dar, não. Vai ser divertido. E aí, como foi? Foi muito legal. Ele merece um tapinha nas costas. Eu tenho um gato. Você acha que consegue fazer tudo sozinho? Adivinha só? Ninguém consegue. Otto! Eu sou o Beppo! Oi, Beppo! Querem ver um truque? Sim! Me emprestam uma moeda? O que você fez? Não, não, não. Como assim? Não, 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 não. Não, não, não. Foi ele quem começou.